Então agora eu vou chamar o doutor Wilson Lessa Jr., psiquiatra, também diretor científico da SBEC, e ele vai falar para a gente sobre os efeitos neuropsicológicos em pacientes em uso de cannabis. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os que estão presentes presencialmente e virtualmente, e aqueles que verão também até depois que a gente morrer, eventualmente. Depois dessa excelente apresentação do Denis, eu não vou arriscar falar o seu sobrenome, que para mim era Zolt, mas depois da excelente apresentação, algumas coisas me... É bom a gente sempre ouvir uma apresentação que a gente lembra de algumas coisas. O ser humano, acredita-se que a gente, tem evidências que a gente cultiva cannabis para fins alimentícios, de fibra, de tecido, há pelo menos 40 mil anos. E, ao mesmo tempo, acredita-se que a gente... Me desculpe, os cachorros, a gente não cultiva, mas a gente domestica ao 40 mil anos, há cannabis há 20 mil anos. E acredita-se que o uso medicinal, pelo menos os registros que se tem, ou pelo menos quando começa a ter a escrita, é de 5 mil anos atrás, na China, o uso medicinal. E por que, de certa forma, isso se perdeu? Quando que isso se perdeu? Pode passar o slide? É importante avisar que eu não tenho nenhum conflito de interesses, como a Anvisa e o CFM preconizam. Pode passar o próximo. Eu quero começar com a apresentação dessa obra-prima, que foi escrita em 1973, da Marihuana Medical Papers, pelo doutor Todd McCurria. Todd McCurria, para quem não conhece, não sabe a história dele, psiquiatra já falecido, ele, no final dos anos 60, trabalhava no Instituto Nacional de Saúde Mental, nos Estados Unidos, e ali, como psiquiatra, ele teve contato com diversos documentos que, no mainstream científico, eles não tinham esses documentos, que eram documentos sobre o uso medicinal da cannabis. Ali, nesses documentos, ele acha os documentos, o paper do William Schultz, o médico irlandês que estudou em Calcutá, na primeira metade do século XIX, e que ali descobre os efeitos medicinais da cannabis, faz um estudo, ele mesmo, com cachorro, com seres humanos, com tétano, cólera, malária, epilepsia, e volta surpreendido com esses estudos para a Inglaterra, para a Europa, e ali, a questão de poucos anos, aquilo se dissemina pela Europa, e depois, mais tarde, para os próprios Estados Unidos. Então, no final do século XIX, Europa e os Estados Unidos tinham, eles chamavam de extrato de cannabis índica, então eles já tinham, na sua farmacopéria, utilizado para várias patologias e por várias pessoas, as pessoas conheciam isso. E aí a velha pergunta, e o que aconteceu? Então, a gente sabe que em 1937, existe uma lei, Marihuana Tax Act, para quem não sabe exatamente, essa lei surge, primariamente, o Tax Act, na verdade, é um imposto que os médicos têm que pagar para poder prescrever cannabis, a partir de 1937, nos Estados Unidos, a lei começa assim. Então, imagina, eu ter que pagar o imposto para prescrever Rivotril, outras coisas assim. E é interessante que isso surge também, em 1937, é importante a gente lembrar que em 1920, 1933, a gente teve a lei seca nos Estados Unidos, e para quem não sabe desse detalhe também, na lei seca, quando era proibida a bebida alcoólica, os mesmos médicos em 1937 tinham que pagar uma taxa para prescrever maconha, e de 1920 a 1933, os médicos poderiam prescrever álcool, prescrição médica, ou seja, on the rocks, três vezes ao dia, era uma prescrição médica. Na Casa Branca existiam reservatórios, adegas com bebida alcoólica, ele era prescrito, os três presidentes que passaram nessa época tinham as prescrições para poder usar o álcool medicinal. Então, algumas coisas aconteceram, né, gente? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque a gente vai falar um pouco sobre alguns estudos, ou pelo menos um estudo importante que saiu ano passado, na verdade, dois anos, mas ano passado foi publicado, sobre avaliação neuropsicológica de usuários de cannabis com prescrição medicinal, ou recomendação medicinal, melhor dizendo, que foram feitos nos Estados Unidos. E lá, como vocês bem sabem, a alergiação consegue ser extremamente esquizofrênica, que o CBD, ao mesmo tempo que ele está na lista 1, que é das substâncias que não tem indicação terapêutica e tem alto risco de dependência e abuso, o CBD está na lista 5 também, enquanto Epidiolex. É a mesma substância. A diferença é que uma é da planta e outra não é, não. É da planta também. O Epidiolex é 97%, 98% da planta. Ele é uma molécula isolada, purificada, mas é da planta ainda. Então, só que se vem da planta não sendo Epidiolex, é lista 1. Se vem da planta pelo Epidiolex, aí você traz ele para a lista 5. Então, essa é a legislação atual dos Estados Unidos. Não existe ainda uma legislação federal sobre isso. O Farm Bill, ele abre para isso no final do ano de 2018, para a questão do cânimo com menos de 1,3% de THC, mas não existe uma legislação federal. O que, a priori, isso é importante ressaltar, dificulta e impede pesquisa. Pesquisa. Quando eu falo pesquisa, pesquisa com o viés medicinal. Porque, apesar de 37 ter surgido essa lei, em 43 sai da farmacopéia americana, o que acontece? No final das contas, é proibido fazer pesquisa. E o que se pode fazer pesquisa é sobre os malefícios da maconha. Então, o que se tem de pesquisa até os anos 70 é basicamente isso. De pesquisa sobre os malefícios, ou seja, o uso abusivo, o uso, é dito, de certa forma, não seguro ou não médico. Isso se questiona também. Pode passar ao próximo. Ethan Russo, um conhecido neurologista, neurocientista, pesquisador na área de cannabis, ele falou certa vez, passei quatro anos tentando a aprovação do governo estadunidense para estudar o tratamento de enxaqueca com o uso de cannabis, que não foi possível, apesar da aprovação do FDA em 99, para que eu fizesse minha investigação e até o presente momento não consegui fazê-lo. Ou seja, ele está tentando fazer uma pesquisa com o uso de cannabis e enxaqueca. Desde 99 teve uma aprovação, mas até hoje não conseguiu. Existem alguns outros estudos que já foram terminados nos Estados Unidos, outros estudos que estão a caminho, poucos estudos em relação a cannabis medicinal. O estudo que terminou já não foi publicado. Um estudo interessante da doutora Sue Sisley, uma psiquiatra que trabalha no Veterans Affairs, que é um órgão que cuida dos veteranos de guerra. O estudo dela foi sobre o uso de cannabis, a forma de flor, ou fumada, ou vaporizada, em concentrações diferentes de THC, de CBD, e tem uma das formas que são 6% de CBD com THC, que a hipótese do estudo dela é que seria a melhor para a melhora dos sintomas dos pacientes com transtorno de estresse postraumático. Ela terminou esse estudo com um N de 76, um estudo duplo cego, interessante isso. Outro estudo que está a caminho é da doutora Stacey Gruber, com o uso de óleo rico em cannabidiol, mas com um pouco de THC também, para o tratamento de ansiedade, de uma forma geral, ansiedade generalizada, pânico. Esse estudo está ocorrendo. Inclusive, eles estão fazendo ainda busca de pessoas para poder participar do estudo. E a gente vai falar um pouquinho, essa tarde, sobre o estudo que ela terminou em 2017, foi publicado em 2018. Pode passar ao próximo. Stace Gruber. A gente vai mostrar até o nome dela depois. Então, essa é a doutora Stace Gruber. Ela não trabalha nada menos do que no hospital McLean Hospital, que é o hospital psiquiatra ligado à Universidade de Harvard, em Massachusetts. E ela é diretora de um programa que faz avaliação de neuroimagem funcional, ao mesmo tempo que se faz testes cognitivos executivos enquanto a pessoa está passando pela neuroimagem funcional. Ou seja, ali você está avaliando o funcionamento do cérebro da pessoa enquanto ela está fazendo algum tipo de teste executivo. Então, é a mesma coisa que você fosse fazer um psicotécnico no DETRAN e ele tivesse uma máquina e vendo como é que o seu cérebro está funcionando. O programa que ela trabalha, o MIND, que é o Marihuana Investigation for Neurocientific Discovery, e do trabalho dela, que ela conseguiu fazer uma avaliação precisa de como funcionava o cérebro de adolescentes com o uso de cannabis, principalmente cannabis ricas em THC, e ali, no trabalho dela, que viu realmente que existia um prejuízo e nos testes também cognitivos executivos saíam-se pior. Ela também fez o trabalho em relação aos pacientes com transtorno bipolar, medicados e não medicados, e mostrou os danos que o transtorno bipolar pode causar. A própria doença em si pode causar o cérebro, isso não é novidade para ninguém. E o trabalho que ela fez atualmente foi em relação ao uso medicinal da cannabis. A gente vai ver que ela utilizou formas diferentes, tanto flor como óleo, edibles também. E é bem interessante o resultado do trabalho dela. Pode passar ao próximo. Aqui está o título do trabalho, The Grass Might Be Greener, que significa a grama pode ser mais verde. Então, os pacientes de médico marihuana, marihuana medicinal, exibem alterações na atividade cerebral e melhora da função executiva após três meses de tratamento. Pode passar ao próximo. Então, um resumo do trabalho, para a gente não se delongar, a grande maioria dos Estados Unidos tem algum tipo de programa de marihuana medicinal. 33 estados, para falar mais precisamente. O que tem aumentado exponencialmente o número de pacientes buscando por recomendação médica para o uso. Apesar do aumento do uso da maconha medicinal nos Estados Unidos, nenhum estudo até o momento tinha examinado o impacto específico da maconha medicinal nas funções cognitivas e na ativação cerebral dessas pessoas. No presente estudo, pacientes que buscavam tratamento com a maconha medicinal para uma variedade de condições médicas documentadas foram avaliados antes de iniciar o tratamento e após três meses de tratamento como parte de um longo estudo. Um estudo longitudinal, que a gente chama. Esse estudo continua. Essa foi uma prévia do estudo. O estudo dela continua. Esse mesmo estudo. Ou seja, ela fez de três meses, mas ela continua fazendo essas avaliações também. Próximo. Então, aqui, a idade... O N, que ela acabou separando o grupo de pessoas, teve os critérios de exclusão, inclusive, algumas pessoas não podem passar por ressonância magnética funcional. Então, ela conseguiu um N de 22, idade média de 50 anos, anos de educação 15 anos, na escala... Weschler, que é uma escala de QI, a média era 117. O uso de marijuana, os dias por semana, era um médio de 5,3 dias. As vezes que usavam por dia, quase duas vezes por dia. As vezes que usavam por semana, dez vezes por semana. Próximo. Então, é desses 22 pacientes. Oito usavam, de forma fumada, a própria flor. Nove usavam vaporizados a flor. Tinha pessoas que faziam concentrados, vaporizavam o concentrado de óleos. E outras formas, concentrados, que não eram fumados, não vaporizados, cinco pessoas. Tintura, seis. Os édibos, que são os comestíveis, os sete. E, de forma tópica, duas pessoas. Próximo. Então, com o objetivo de avaliar os efeitos de tratamento com a médica marijuana, através da ativação cerebral por testes cognitivos executivos, os pacientes completaram o Mood Source Interference Test, enquanto estavam sob exame de imagem de ressonância magnética funcional. Também foram coletados dados sobre o uso de medicações convencionais, o estado clínico da pessoa e medidas de autoavaliação de saúde em cada visita. Seguindo os três meses de tratamento, os pacientes, em uso de maconha medicinal, demonstraram melhora na performance dos testes, acompanhados por mudanças nos padrões de ativação cerebral, principalmente no córtex singulado e no lobo frontal. Curiosamente, após o tratamento com a maconha medicinal, os padrões de ativação cerebral aparentaram mais similares ao daqueles exibidos pelo grupo controle de pessoas saudáveis. Próximo. Então, estes achados sugerem o uso da maconha medicinal pode resultar em efeitos bem diferentes em relação ao uso recreativo, que a gente diz não medicinal, uma vez que consumidores ditos recreativos têm demonstrado exibir uma redução na performance de teste acompanhado por alteração nas funções cerebrais. Além disso, pacientes nesse estudo também reportaram melhoras significativas no estado clínico geral e na auto-percepção do estado de saúde, assim como na notável diminuição do uso de outras medicações prescritas. E aqui é um detalhe interessante, particularmente dos opioides e dos benzodiazepínicos após três meses de tratamento. Aí a gente começa a entender talvez por que isso mexa em algumas pessoas, não mexa no ego para não dizer no bolso. Mais pesquisas serão necessárias para esclarecer os específicos impactos neurobiológicos, a eficácia clínica e dos efeitos particulares da maconha medicinal para uma gama de indicações e como isso é comparado ao uso dito recreativo ou não médico. Próximo. E aqui é uma imagem que eu fiz com ela em setembro desse ano no Camp Med, na Califórnia. Foi um encontro muito interessante. Tem aqui meu e-mail. A gente está trabalhando para ela poder vir aqui no ano que vem para poder fazer palestra com a gente. O trabalho dela é belíssimo. E pena que a gente tenha pouco tempo, mas eu espero que eu tenha passado pelo menos essa informação para poder separar um pouco o joio do trigo. e que, de certa forma, o dia a dia da gente, a gente fala trabalho científico, mas o peso do dia a dia da gente ver vidas transformadas, qualidade de vidas transformadas, isso aí nenhum estudo científico consegue medir. Há dois anos eu prescrevo. O meu paciente número zero é um paciente que eu já acompanhava há dois anos, autista, não verbal, gravíssimo, com autoagressividade, com heteroagressividade, o Isaías. E esse menino já tinha tentado de tudo mais um pouco, de antipsicótico, de anticonvulsivante, estabilizador do humor, reza, tudo. A reza ajudou um pouco. E aí a mãe dele, eles são da Assembleia de Deus, pessoas muito sérias, muito comprometidas com o trabalho da igreja, e eles vieram perguntar para mim, doutor, o senhor já ouviu falar que a maconha pode ajudar meu filho? Eu falei, já, mas e vocês quanto a isso? Não, doutor, se é uma coisa que Deus criou e que vocês estão pesquisando, a gente tem que tentar. Aí quando chegou o remédio, a gente fez pela Anvisa, eles deixaram o remédio em cima da mesa, oraram ali em cima do remédio, agradeceram a benção divina, começaram a dar o remédio, e três semanas depois eu recebi um e-mail dizendo que o filho estava 80% melhor. Aí, meu amigo, não tem estudo científico que convença um médico. Ou o cara fala, maconha medicinal não existe, ou ele fala, eu preciso estudar mais sobre isso. Então, me desculpem, quem acredita que não existe, o cara está por fora, nós estamos na Terra 2, minha gente, isso aqui agora é diferente. A gente tem que acreditar nos seres humanos. O médico nada mais é do que uma figura de um xamã perdida. A gente, no final das contas, deveria ser o elo dessa planta com a sociedade. E, infelizmente, muitos de nós temos feito o papel ao contrário, nós estamos travados da sociedade. Temos colocado essa planta numa coleira, como se fosse um cachorro bravo. E até existem algumas espécies que para algumas pessoas podem ser um cachorro bravo, mas boa parte deles são chihuahuas, são chih tzus, são cachorros de companhia. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Aplausos 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 Aplausos